E aí galera, estamos aqui, tá o irmão, irmão os caçadores de fantasma, ele vai acender uma vela lá Para os guardiões dele, para o guia dele, diz que aqui em cima desse barranco aqui, galera, nós estamos na frente de um barranco aqui É a capela da noiva fantasma aqui de Itaubaté, a gente está aqui de noitaço nessa estrada de terra A gente veio aqui já de dia, indicação do Flávio, o irmão caçador de fantasma, tá o gordinho aí, ó, cor de terra Galera, só pó, só pó, já tinha uns estralos aí no meio do mato aí Aqui a floresta é vívida aqui, cara Nossa, fica até ligeiro mesmo Foda que está mó matagal, mano Sim, está mó grata Achei que era mais suave, mano Mais aberto É, então, foda isso, carroçando Galera, a gente vai ter que subir por aqui, ó A fachada da igreja A fachada da igreja é esse aí Vou dar um foco ali, ó Onde eu dei o foco, tá vendo, ó Onde está o foco ali da lanterna é a fachada Como se fosse o portal da igreja Aí só tem uma torre E ela fica um pouco mais ali pra cima Tamo aí Baixa um lago Desmoronou, né? Desmoronou tudo Praticamente tudo aqui, ó A caína A gente vai tentar subir Do lado aqui Ah, você pode ir para, tem uns blocos aí, né? Ah, verdade Olha as colunas embaixo aí, meu Ah, pode crer Só sobrou uma Pode crer Agora que eu reparei Embaixo aí, meu Os blocão Aí sim, é colunas Teve uma investigação Que eu fiz Acho que foi aquela lá Que eu fiz uma vela Em cima dela E deixei assim Eu fiz uma investigação Na A vela foi um tático Em cima aqui E estava mó vento, velho É, então A gente vai tentar subir aqui, ó É, tá bom Matar gal gal mesmo Se fosse Tinha que já tentar ir assim Ali Aqui, né? Aqui é mais baixo Aqui tem Já O murinho ali que sobrou Ah, é verdade Tem outra coluna ali, galera No meio do mato Tem mais um pedaço aqui Ah Todas essas coisas Brancas aqui São colunas, galera Da antiga igreja Que tinha aqui em cima A capela de Santo Antônio, né? É Aí aqui é a famosa Lenda da Antonieta Antonieta Toneta Imagina Deus livre Deus o livre Vamos lá, galera Já que a gente volta Galera Se liga O que a gente não faz Para Para uma exploração O Flávio está aí na frente Porque ele que conhece o caminho Aqui seria as entradas Da igreja, galera Depois eu vou estar fazendo Um take Mostrando a lenda No livro E a gente vai contar Também um pouco Da lenda aqui Com certeza Aqui, ó Outro portal O resto de cerca Aqui Acabei de pular Licença Boa noite Ali em cima Talvez ainda tenha Galera Como se fosse A torre Do sino Da capela Deixa eu ir Com eles aí, galera Vamos nessa Deixa os caras Dar um ano Não sei A hora que precisar Ah, na hora Que a gente estava parada Ali fez uns barulhos Estranho Ah, o gordinho Aí já está Pode crer Volta para trás Só espinha, galera Vou dar uma pausa Um colega meu Que trabalha comigo Que galera Na época Que ela Ela é inteira Aham Eles viam que ele era molecada Aqui Ah, tem eu E acampava Ó, que da hora Aí uma vez que ele acampou Na primeira Quer dizer, acampou Acampou só uma vez Pra nunca mais Eles falaram que Entraram dentro da capela Pode crer Ficaram tudo lá acampado Comer uns negócios Ali Depois Eles viram Viram uma sombra E veio na porta E começou a bater na porta Daí eles foram lá Abriu a porta Cadê a pessoa? Que sinistro, hein O que que eles fizeram? Sumiu Caramou Ah, essa fita de acampar E aparecer os outros Nós já Nós já tivemos Um acontecimento Assim, já Recente ainda Ó, galera Aí sim Ó, Flávio Irmãos Caçadores de fantasma Galera, ó Que top Deus o livre Igual o ciborgue Da hora E aquela foto Aquela foto lá É ela Quando era Da hora, meu Um pouco mais Aqui na frente Aqui, meu Galera aí Vai estar Assim Sim O pessoal Deve ainda Dar um rolê Aqui, meu Que da hora Galera Olha isso Flávio Tá aí Irmãos Caçadores de fantasma Gordinho Aqui é o resto Galera Da capela O resto O resto O resto O resto Mas ela tem Coisa do que? Uns 70 Até 100 anos Já, né? É, por aí Agora Tá a hora Que o padre Fechou, né? Sim Olha isso Galera Que incrível Tamo aí Na capela Da noiva Fantasma De Itaubaté Galera Esse lugar É muito Antigo Muito Antigo Mesmo Olha os restos Aqui Os tijolos Meu Que da hora Os marimbondo Tentou fazer Casa Aqui Ainda bem Que não deu Certo Que da hora Olha isso Então O gordinho É solteiro Mano Ih, rapaz Eu também sou Ixi Cara Ela vai Tem dois O bom Que tem dois Pra escolher Então Galera Tem ainda Os pregadores Ali, ó A batina Do padre As coisas Que eles Utilizavam Que incrível E a gente Tá aqui Galera Roçando o mato Na cara E na coragem Dá licença Isso aqui Olha Que da hora Tem É, então Olha isso Galera Que incrível Esse lugar A gente vai Tá Também As imagens Daqui De dia Aqui Aqui na frente Aqui, ó Tem mais coisas Ainda, galera Tijolo Pra caramba Se você parar Um tempo Pra ficar Aqui mesmo Pra ficar Viajando Aqui Começa A vir Uns barulhos Ah, certeza Sim Nas vezes Que a gente veio Acho que veio Dois, três vezes Aqui Começava a vir Parecia que vinha a gente Na nossa frente Assim, pisando Assim mesmo Você vê Nítido, velho Aí quando eu chegava Próximo da gente Parava Pode parar Acredito, mano Ainda mais Na questão De tipo Imagina Quanto casamento Não teve aqui Batizado Velório É isso Pode ter tido aqui Velório Os restos Dela Não, na foto Lá que eu vi No seu vídeo Ela é grande Mesmo Aqui tem mais Uns restos De construção Galera Mas em si Mesmo Em pé É a Torre Aqui Ó Madeira Que eu estou pegando Muito resto Aqui no chão Galera Ó Telhado Tá tudo aqui A construção Tá ali Ó Tem uma janela Que da hora Que da hora É uma janela Não é É a janelona É É verdade É um janelão Os caras estão Descavando as coisas Aqui É Então Imagina se ela Tivesse em pé Ainda Se ela tivesse em pé Ainda Olha isso aqui Galera Muito antigo Diz o Flávio Que não estava Assim Visível Aqui Da última vez Que ele veio Então Tem gente Vindo aqui E lá embaixo Aquela luzinha Ó Ó Galera O perigo É Ixi Deus o livre Ah Logo Aranhona Deixa eu ver Não Não é Opilião Não Tinha aranha Mesmo Aqui galera Mais coisa Da igreja Aqui Os cachorros Tá latindo A gente Chegou Aqui Na Se fosse armadeira Eu já terei Pular Não Ah Já Tava Aqui Era como se fosse Tipo Banheirinho E Estão Ná Eu não Lembro Aqui Era Não E A Imagem Ali Na Parede Não Sei Se Quer Vim Aqui Para Filmar Para Galera Aí Tinha Uma Imagem Ah Tipo Era uma Pintura Isso Daí Era Na época Eu acho Que tinha Uma Pintura Pode Crer Da hora Galera Na parede Aqui Tinha Uma Pintura Oi Ela era Grande A torre Tá Aqui Galera Ó A torre Tá Ali Ó Meu Era Grande Aqui Cara Da hora Esse Daqui Caiu E Tava Tava Até Aqui Na Metade Pode Crer Vários Vídeos Que Eu Vi Daqui Agora Tipo Tá Quase No Fim Mesmo O Lugar Parece Que Não Tem Mais A Cruz Lá Em Cima Na Vez Que Tinha Que Da hora Sim Certeza Ia falar Isso Agora Quando voltar É É É É Então Mas Sempre Fica Algo Assim Né Esses Dias Não sei Se você Viu Lá No Instagram Acho Que É A Segunda Vez Que Um Restaurante Uma Fita Assim Uma Churrascaria Pegou fogo Você Viu Sua Fita Só Não Pegou Fogo Num Altar Caiu Tudo 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 As Paredes Tudo Não sei O que Aí Tinha Um Altar Que Nem Se fosse Um Gabinete Assim Ficou Intacto As Imagens Tudo Não Pegou Fogo Mole É A fé É Inabalável Né Mano Fé É Fogo Não tem Nem Como A casa Inteira Pegou Fogo Tudo E Só Sobrou A Bíblia Não pegou Nem fogo Na capa Nada É Meio Do Fogo Que Loucura Não sei Lá O que Quirino Irmãos Quirino Que Da hora Caçapava É Imagina Aí Acha Acha Olaria Acha Olaria De onde Era Feito Essas Telhas Bastante Tempo Tá Aí É Muito Bem Feito Muito Bem Feito Dura Sim Feito Pra durar Não tinha Esse intuito Do cara Fazer E daqui Dois Dias Ele Tem que Fazer De novo Pro cara Recomprar É Meu Que Da hora Falava Da hora Mesmo Cara Armou Flávio Por mais Quebrado É Uma História Sim É Então Quem não conhece Galera Aqui Era Uma Vila Que o Carlos Contou Que aqui Era Igreja Na frente Aqui Tinha Uma escola Tinha Tinha Escola Tinha supermercado Aqui era tudo Envolta Assim Era essa Mata Sim É Tem um Tem um Turismo Não sei se Ele vem Literalmente Aqui Os Sertões De Sertões De Taubaté Já ouviu Falar Já O pessoal Eu não sei Se ele Vem Aqui Trazer A galera Aqui Tem que ser Louco A gente Da hora Meu Que top Gigante Caiu Muita Árvore Imagina a Força Que não Foi Essa Tempestade Aqui Eu acho Que foi Em 2013 Que ela Caiu Porque O Carlos Gouveia Falou Que em 2013 Até 2013 Antes do Temporal Que deu Tinha ainda Bastante Coisa Empática Depois Em 2013 Mesmo Foi uma temporada Caiu Só foi Com o Cedato Pode crer Bota Fé Que fita Da hora Demais Armou Fazia Muito tempo Que eu queria Conhecer Esse lugar Aqui Aí depois Eu arrumei O livro Lá Li O livro Lá Falei Nossa Agora Eu tenho Que achar Mesmo E agora Vai vir mais História É Então É dia 20 Dia 20 De agosto Dia 20 De agosto Galera No Shopping novo Lá de Itaubaté No Via Vale Vai ter A segunda edição Do livro Que a gente Tá falando Aqui As histórias Que Dona Benta Não contou É Muito bom O livro Galera Eu vou Estar mostrando O livro De dia Para vocês Acho que Mais de 15 Histórias A mais E eu Estou Guardando Ansioso Para ver Se Da hora Estouro Vou dar Um pulo Lá também No dia Adquirir O livro As árvores Nasceu Que gigantesca Eu costumo fazer O Spirit Box Lá embaixo Aham E a última vez Que a gente fez Bem de fundinho O Spirit Box Inteiro Para quem não conhece O canal Tem um vídeo Que eu vou deixar No link Na descrição Que No Spirit Box Bem de fundinho Com fone de ouvido Você escuta um Tipo como se tivesse A igreja funcionando Um louvor A igreja Bem de fundinho Caraca E muita gente Ouviu isso daí Os inscritos E quando a gente fez No dia A gente não Não ouviu Foi só na edição Galera Em torno aqui É mata 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 Mesmo Gordinho Fazendo barulho E a gente Tá aí Galera Virou mato Hoje em dia Virou mato Galera A gente tá Mais ou menos Uns O que Uns 3 4 metros Do nível Da rua E aí A lenda Galera Desse local Aqui É que O Aí Ia ter um casamento Mas o noivo Chegou bêbado O padre Não quis fazer O casamento A noiva Saiu desesperada Daqui de cima Ela tropeçou Na escadaria Que tinha aqui E caiu lá embaixo E faleceu Aí o pessoal Fala que Até hoje em dia Há avistamento Dela Que é uma Rota Onde ciclista Passa Os ciclistas Falam Que vê Ela Tem gente Que olha Aqui em cima Assim Vê Ela A sinueta Dela E principalmente Dos solteiros Quem é solteiro Gordinho Veio até Ajeitado Pra conhecer Ela A carinha Dela Olha aqui Galera Com o tanto de porra Que nós pegamos No rolê Olha Ainda bem Que passei Um perfuminho É cheiroso Ah eu sou Comprometido Galera Não tem Nenhum o que fazer Brincadeira Já faz É não Só na brincadeira Galera Mas com todo o respeito Faltou não Não apareça não Pô fica aí É que muitos relatos Já falam Que quando passa A noite aqui Quem viu ela No meio da rua Aqui nessa curva Daqui de baixo Aqui na frente Mais pra frente Lá Vê ela Ela aparece E desaparece Sim Eu vi uns vídeos Da galera falando Daqui mesmo Que aí tipo Também teve relato De tipo O cara na moto Sentir como se Alguém tivesse Sentado na traseira É então Quer ir lá embaixo Lá fazer um speech box Vamos lá então Galera A gente vai sair Daqui de dentro Vai passar a folha Dentro do seu pé É uma folha É Estranho Que a bateria Já acabou A câmera aqui Ixi Rápido Entendeu E nem tá E na questão De frio E na questão De frio Nem tá Tão frio Né Tô frio Dá uma zoada É Consome Galera Olha O galho Vou dar uma pausa Aqui Tô roscando em tudo Vou dar uma pausa Aqui galera A gente volta Lá na rua Galera Galera Agora a gente desceu Tudo Novamente Tamo aqui na rua Pessoal Tá aí O Flávio Vai fazer um Spirit box Ali Eu vou pegar Uns take Zinho Aqui Pra deixar Tudo a cereja Do bolo Lá no canal Dele Galera E teve gente Que comentou Lá Tipo Ele põe Legenda Galera No Spirit box Lá Só Só prestar atenção Certinho Lá no vídeo Tem a legenda Quando sai Algo Legível Também Quando eu fico Na dúvida Eu nem coloco Legenda E deixo os inscritos Achar É Porque tem gente Que acha Que vai também Toda hora Sai alguma palavra Nítida Mas não é assim Galera Spirit box Que fala Com a pessoa É meio estranho Tem que ser Por frequências Mesmo Porque não É uma ligação Telefônica Como eu expliquei Então a gente Liga um Spirit box A gente abre um portal Então não é uma Frequência assim Que eu vou conseguir Falar Hoje eu vou conseguir Falar Não Não tem essa A gente até consegue Ter algumas Respostas Mas é raro Só quando O local Está bem Manifestação De Sobrenatural É E é aquilo Tipo Você recebe Palavras cortadas Pode vir até Frases inteiras Só que tipo Não é igual Eu estou digitando Aqui rapidinho Oi Flávio Tudo bem E sair assim E as vezes Eu até crio Pegadinhas Para ele poder Para tipo Ver se é Da história mesmo Porque tem muitos Que a gente vai Investigar aqui É zumbeter É Alguma coisa Da rádio Para as pessoas Não ficar Assim Desacreditado Do spirit box Sim Se tiverem Perguntas também Pode até perguntar A gente faz Aqui na hora também É então Deixa nos comentários Nas próximas E aqui em torno Galera Antigamente Era como se fosse Um vilarejo Tinha escola Tinha várias coisas Tem uma caixa D'água Aqui Tem uma caixa D'água Bem aqui na frente Aqui Ele está Conectando Ali a caixinha De som Com o celular Para ligar O spirit box Aí estou aqui Galera Olha o resto Da caixa D'água Aqui Nossa É muito difícil Achar aqui Galera Eu tinha passado Uma vez Aqui na estrada Até localizei A caixa D'água Aqui Mas nunca Que ia achar A igreja Ali no meio Do mato Vamos ali Com a comunicação Com o mundo espiritual Com todo o respeito Sem afrontamento De vocês Eu estou aqui Com o Diego Com o Lucas Eu sou o Flávio Eu já vim Algumas vezes aqui A gente só quer saber Um pouquinho mais Da história Eu vou ligar Um aparelho aqui Que dá para a gente Comunicar Tá Galerinha Voltei Para a gente O que bota aqui Vamos ver O que eles vão falar Boa noite Boa noite Poderia falar O nome de vocês Eu já me apresentei Poderia falar o nome da noiva? Ou do noivo Quer dizer Noivo Do marido dela Quer dizer Não foi Nem chegou Aqui em cima O que seria Aqui em cima No morro Aqui? Tinha bastante voz de tipo De uma mulher Pode repetir? Estranho Medo Estou sentindo Uma presença Aqui Dá uma gravadinha Aqui Encaixa Se quiser Poderia falar o nome de vocês? E aí Ó E aí Ó E aí O Diego colocou umas bolinhas aqui, poderia mexer nelas, fazendo um favor? Tem que relar nela, tá? Vou apagar um pouquinho a luz aqui. Quem que tá na massa? Eu tô escutando barulho na mata, quem que é? Eu tô escutando barulho na mata, eu tô escutando barulho na mata, eu tô escutando barulho na mata. Eu tô escutando barulho na mata aqui? Eu tô escutando barulho na mata. Eu tô escutando barulho na mata. Eu tô escutando barulho na mata. Eu tô escutando barulho na mata.